Simbora pro nosso querido Eldan, faz um tempinho que a gente não traz ele aqui, eu estou com saudades do flowzinho, né, do trapzera dele, mercenário, Fushiguru Toji e Yuta, Sobrenatural. A gente tava pra trazer um 2 em 1 do Hashira da Névoa e o Hashira do Amor, né, é o Tokito e a Mitsuri. Acabou que ele lançou esses aqui, eu falei, não, vamos reagir esse primeiro, depois... Tô na vibe, assim, Jujutsu. Tô na vibe de Jujutsu, vendo vários sons de Jujutsu, vendo anime e tal, depois a gente traz lá o 2 em 1, né, dos Hashiras, e vamos conferir esse daqui, eu gosto bastante dos sons do Dan, bem legal também que ele traz uma vibe diferente dos outros canais, eu sempre falo isso, porque ele não conta a história detalhadamente, né, ele pega algumas referências dos personagens e faz no estilo dele, isso é muito legal. Então bora lá, deixa o seu like, se inscreva no canal e play. Ó, um beat bem japonês, sempre, né, mano? Tchusuki. Caralho! Nossa, já adorei esse som. Vai dar ruim. Caralho, muito foda. É sobre isso, né? Mas aquelas que são de prato, combinado, não sai caro, mas às vezes não basta, então senta comigo ou contra mim, só me falo. Eu não quero energia, sanguessuga nas minhas veias, eu movimento o dia firma e a gente colhe o que não é semente. Um dia eu vim, lugar pequeno e eu maldeia, mas se encontra pra onde cê vai, do que te rodeia, hão. Cê tem a visão, mas não vê na frente. Cê é função, mas não é competente. Então, na primeira chance, vai tomar o próprio, mais experiente. O Jussuki te renda de fria. Foda, baby, essa é a sua psicopatia. Ô, o Jussuki abaixou nesse instrumental, hein? Aham. Chabla. Chabla. Não, se não, memo, memo, que cê use, use, brrrr, tô descarregando a luz. Cês tudo tomando o ditado, usindo a blusa. Cês são pulse, boy, na escola de juju, fez isso junto, e boy, esses bonecos de vudu. Que são controlados pelo sistema, fogo na bomba, inclusive um deles saiu de esquema. Doce, na onda, sente o cheiro de alfazema, lembra a cor de sangue escorrendo igual uma gema. É doce, não é mole, porque é tipo rapadura. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Se ela me disser, volta pra missão, eu lago tudo, mas mando um pé. Cê tem a visão, mas não vê na frente. Cê é função, mas não é competente. Na primeira chance, vai tomar pra alguém mais experiente. Realidade fria, foda, baby, essa é sua psicopatia. Tá rindo igual criança, não pese, cuida da minha. Eu batalho de um só, que tá na pista. Ataque, ataque aos feiticeiros, comem pizza. Crick, clap, boom, shut down. Bro, todo mundo é um paranormal. Toda são as maldições, existem. E desculpa te informar, mas meu problema é pessoal. Acordei cedo, levantei, fiz o meu café com pão. Parti logo pra missão, eu fiz a investigação. Não vale a pena a recompensa, mas tirei ela da mão. Pra baixar a sua guarda e tirar seu coração. Ainda bem que o meu filho, ah, não é igual a mim. Tem o meu sangue, tem o meu gene, então acho que vai dar ruim. Não tinha energia, mas quem sabe ele tem a reação. Cê dá pro seu bico, porque sempre é triste o rio. Eu abito armas no meu estômago, balas, não balas. As que se ingerem, mas aquelas que são de prato. Combinado, não sai caro, mas às vezes não bala. Então senta comigo ou contra mim, só me fala. Só me fala. Foda. Vamos pro próximo. What? Zero. Ai, Chesky, solta aquela, vai. Ei, menina bonita, oh, 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 oh. Sentigo fluir, oh, oh, oh. Que é o canal do suado, ela rai, oh, oh, oh. Baby, eu e você vivemos na risca. Mais uma hora a gente faz a vida de risca. Amor puro, baby, era amor puro. Eu vivo a minha loucura, e será que um dia eu curo? O sentimento de tá só, mas eu tô tão maduro. Se eu chamo, ela é mais pior do que eu, eu juro. Essa é a especial, descarrega para falar. Sente o grave. Sente o grave. Pegue esse flow. Oh. Que da hora. Puxa a espada é um só. Põe quem são, aí eles tão atrás. Meu coração, meu corpo não é meu mais. Mas agora que eu faço parte do meu. Tô dentro de bom. Agora que eu sei que eu tô sem freio. Eu sei o que eu tenho. Um, um, dois, seis, quatro. De levar minha alma só não leva o vazio. Será que é a especial? Descarrega para o alto. De lá que eu vim, despegou. O tempo todo tá com o pé. Esse de sobrenatural. Eu vou arrecar em caldo meu potencial. Eu sou muito, mas eu adquiri experiência. Nossa. Muito louco esse flow. Tanta avançada, hein? Que da hora, velho. Adorei esse som. Acabou rápido. Ai, Tchuski. Eu sou daquela. Ô, mano. Não sei qual eu achei melhor, mas eu gostei muito das duas. Gostei dos dois também. Eu gostei muito do flow desse. Calma, calma, calma. Muito bom, velho. Muito bom. Mano, é sobre isso, velho. É sobre isso. Mano, eu amo música assim que não fala 100% da história. Pega o personagem e faz algo baseado naquilo, tá ligado? Eu amo o som assim. Sabe o que é foda? O som tá, mano, perfeito. Muito bom. Só que como ele não dá spoiler do mangá, ele não fala da história do personagem. A galera não dá atenção, velho. Os otaquinhos não se interessam muito. A galera gosta de ver a história do bagulho, tá ligado? Isso que é foda. A música pode tá boa o que for. Pena a vida com isso, velho. Se não tem spoiler do mangá, não vai ter aquela repercussão. Mas, mano, esse som aqui tá absurdo. Muito bom. Tá perfeito. É... Gostei bastante. Vai entrar pra playlist as duas músicas. Com certeza. Vai escutar no carro. Ah, e parabéns ao Tchuski. Os dois beats ficou incrível. Aham. Esse segundo aqui, o grave tava batendo forte, mano. Verdade. Bom, então é isso. Dan, lança mais brava pra nós, beleza, meu lindo? Tô esperando. É... Deixa o like aí, família. Tamo junto. Vai lá no canal do Dan também. Como é que ele te chama? Minha joia. Valeu, minha joia. É isso, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.